Vem um caminhão, vem um caminhão Nas caras do rosto, nas caras do céu Andar correndo ao porto, nas chões, ter os rios Não levantar ferro, nas caras do mar Um dia eu caio na lutaria, não fazes uma energia Vem que eu morro aqui, mulher, tu sabes o quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti Vem que eu morro aqui, se um dia eu não te levo a América Vem que eu levo a América Até ti Anda comigo pelos automóveis, avenida Nas caras do mar, queimar o pereiro Um dia vamos ver os foguetões levantar fogo Para rasgar as nuvens, rasgar o céu Um dia eu ganho a totopola, ou pego na pistola Nem que eu morro aqui, se um dia eu não te levo a rua Nem que eu morro a rua, só pra ti Samo? O que o tempo que eu vi é? Música 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 Música